Oi gente, tudo bem? Tá começando mais um vídeo aqui no meu canal E o vídeo de hoje é um vlog de colônia de férias com o meu primo E também, gente, com o meu fã que tá chegando de São Paulo Wesley, então se você quer ver, se você quer assistir, vem comigo Gente, estamos indo pra rodoviária agora pegar ele Tá aí o cara aqui atrás, minha mãe e minha irmã lá na frente Ali, pode dar o de novo E gente, a minha premia também vai vir, a Manu Vai ser super legal, vou filmar tudo de novo Gente, olha quem chegou, o Wesley A mãe do Wesley também E o Caio E é isso, eu vou mostrar tudinho pra vocês Dá oi, Lu Lubis Gente, eles já estão jogando Lu, Flá, 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 Flá E o doce para o Fluminense, hein Eu tô com o Flá Não, Flá Gente, olha quem chegou. Pode vir? Manuzoca. Dá oi, Manu. Dá oi. Fala oi aqui, ó. Agora eu quero deixar o celular. A mãe do Wesley também tá aqui, gente. Ela é muito fofa, linda. E a Lu. Gente, a Colônia de Vegas está rolando com muita gente. Eu não sei onde o Wesley tá no momento, mas pega eu vou procurar. Alô? 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 É um menino. Achei o Wesley. Ai, meu amor, Wesley. Gente, o Wesley vai falar pra vocês o que tá achando da Colônia. Vai, fala. Eu tô amando demais, minha gente. Eu tô agradecendo muito pra essas pessoas. Tudo na minha vida. Ai, obrigada, Wesley. Amo vocês. Manda um beijo pro meu canal. Beijo, gente. Gente, ele é muito fofo. Vai. Esprega a mãozinha. Vai, Manu. Vai. Esprega. Isso. Passa a alquinha. Mas ele tá jogando, gente. Tá concentrado, né, Wesley? Não tá jogando. O que você tá comendo, Manu? Que delícia. Que delícia. A gente não tem medo desse. Olha como ele é cavaleiro, Ju. Eu não tenho medo desse, gente. Eu passo mal, mãe. Fica parada. Eu passo mal, entendeu? Não gosto desse. Mas a gente vai bem devagarzinho. Minha mãe disse. E aí, o Wesley tá com medo? Obrigada. O Wesley tá com medo. E aí, o Kaique vai ligar, né, Caio? Você já sabe, né? Caio, ele é o monitor. Cadê o que? Não, Caio. Ele não vai mais levar uma luzinha. Caio, é só? Um, dois, três. Não, é no um pouquinho só que a gente tá com um. Ah, que lindo! Chega, Ju! Chega, Caio. E aí, Wesley? E aí, Wesley? Cadê? Ah, o que eu caio? Gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, já dê o seu like. Se inscreve no meu canal. E já aproveita pra me seguir em todas as redes sociais. Então, me segue na Wesley, gente. Obrigada, meus amores. Me sigam. Amei o nosso dia. Você gostou, Wesley? Amei demais, gente. Beijo, gente. Tchau. Até o próximo vídeo.